Uma desviada de um beijo, uma troca de olhares, uma coincidência, uma cantada dizendo Estou sentado ao lado da mulher mais linda do mundo Aí não teve jeito, nossa história se misturou com nossa arte Começamos nos odiando Vidas, costumes, ideias desiguais Logo a revelação, ele em constante exibição, sempre com músculos à mostra Há muito tempo o balé nos casou, mas o tempo era o que nos aguardava Clima de romance no ar Nossa vida, nossa arte, passou por drama e comédia Devagarinho fomos criando coragem para desatarmos os nós que amarravam nossas vidas E um grande sonho estava a caminho, prestes a se realizar, como no final de um conto maravilhoso Com o passar do tempo, desfrutamos de novas culturas Uma grande intensidade, como um sonho de criança Há 12 anos, nos encontramos, nos conhecemos, nos apaixonamos E hoje Dizendo a entrevista, díva-se, as imagensas, nos conhecemos, nos conhecemos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL